E a última delação da Operação Araratia do ex-superintendente do BicBanco, Luiz Carlos Cusiol, poderá desencadear uma nova fase de investigações da Polícia Federal aqui em Mato Grosso. E tem muito figurão envolvido. Por enquanto, esta colaboração premiada ainda se encontra sob sigilo. Só neste escândalo foram quase 20 delatores, mas o conteúdo da maioria permanece com segredo de justiça. Até aqui se conhece o teor das denúncias de Silvão Barbosa, da mulher dele, do irmão, do filho e do ex-chefe de gabinete do Palácio Paiaguas. O primeiro a contar a justiça o que sabia foi o empresário Júnior Mendonça, dono da Amazônia Petróleo e que atuava ainda no ramo de factoring. Existem também mais dois colaboradores que não tiveram os nomes revelados até agora. Ao todo, já foram realizadas 15 operações desde que esse escândalo começou a ser apurado. Os delatores fizeram um acordo com a justiça. Já se recuperou uma parte do que foi roubado, mas falta muita coisa para ser esclarecido. O ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, combinou com o Supremo Tribunal Federal de devolver pouco mais de 17 milhões. E o que ele revelou contribuiu no afastamento dos cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O comando de todo esse trabalho de apuração é de responsabilidade do juiz Jefferson Schneider, da quinta vara da Justiça Federal. E muitos dos acusados tentam, via judicial, levar seus processos para que sejam julgados em outros tribunais. Um deles é o ex-ministro e ex-governador Blairo Maggi, que teve o nome citado em vários momentos dessa investigação. Um deles é o caso que envolve a compra da cadeira do conselheiro afastado do Tribunal de Contas, Sérgio Ricardo. A Ararat apura, desde o início, um esquema criminoso, sem precedentes na história de Mato Grosso. São crimes financeiros, tributários, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, enfim, teve um pouco de tudo nesse escândalo que contaminava o poder público aqui no Estado. A expectativa que está criada é de uma nova fase da operação. E isso porque o último delator, o ex-dirigente do Bic Banco, teria dado detalhes do caminho das pedras, de toda a roubalheira praticada em Mato Grosso, onde o dinheiro público era o principal tempero de um banquete indecente, devorado por quem tinha um apetite de leão.